Saudar a FENPROF pela dinamização desta petição que nos traz o tema do direito ao descongelamento das carreiras docentes do ensino superior, petição que recolheu mais de 4 mil assinaturas e que de facto traz aqui uma situação de flagrante injustiça que o PCP tem vindo a denunciar há muito tempo, não só na presente legislatura, mas já na anterior. Desde a primeira hora nós revelámos preocupações em relação ao cumprimento das normas orçamentais em relação a esta matéria do descongelamento das progressões da carreira, dizendo que inclusivamente que seria terrível que se manchasse algo de positivo como a recuperação de direitos e rendimentos que é operada por via do descongelamento por uma flagrante injustiça que decorre daquilo que é a situação material desta aplicação nas instituições de ensino superior. E assim fomos acompanhando as reivindicações dos professores do ensino superior quanto ao respeito dos seus direitos no que concerna às progressões resultantes da aplicação do artigo 18 da Lei do Orçamento do Estado para 2018. E aquilo que nós fomos sempre dizendo era que o Partido Socialista, que estava no Governo, e o Governo nomeadamente, tinha todas as competências, tinha todas as ferramentas na mão para emitir orientações claras que permitissem a todas as instituições do ensino superior ter uma orientação, um fio que conduzisse a uma aplicação da norma respeitante às progressões remuneratórias de uma forma correta, que respeitasse efetivamente os direitos dos trabalhadores. Mas para isso era também preciso fazer outra coisa, que nós não esquecemos, era garantir a necessária dotação orçamental que respondesse ao acréscimo de encargos para as instituições de ensino superior. A verdade é que fomos confrontando o Sr. Ministro da Ciência, a tecnologia em ensino superior, bastas vezes, em plenário, em comissão, e esta situação nunca conheceu um desenvolvimento positivo. O que o PCP considera é que não pode haver soluções diferentes para situações que são iguais, não pode haver professores prejudicados em relação a outros professores, não pode insistir que trabalhe que é igual, que é considerado de forma diferente a pretexto da autonomia das instituições. A autonomia, sim senhor, mas não como um escudo gerador de desigualdades, e isto também tem que ficar bem claro. E por isso nós defendemos a aplicação do regime mais justo, que considera de forma mais favorável todos os trabalhadores, evitando desigualdades conforme aquilo que aliás está no próprio orçamento do Estado. Um outro problema que nós trazemos aqui com a apresentação do nosso projeto de lei, e que tem vindo a ser cada vez mais denunciado, é o da não consideração para a futura alteração do posicionamento remuneratório dos pontos que ficaram por utilizar na anterior alteração. Ou seja, num caso de um trabalhador que tenha estado numa instituição durante 10 anos, obteve pontos durante esses 10 anos, os requeridos para a progressão, e depois, em altura posterior, eles acabam por não utilizar o remanescente, e isso é também uma flagrante injustiça, porque trata-se de tempo trabalhado e naturalmente também tem de ser respeitado. E portanto, aquilo que nós consideramos é que todos os pontos devem ser contabilizados em todos os efeitos legais possíveis, nomeadamente os pontos excedentes devem ser utilizados nas futuras alterações de posicionamento remuneratório, e termino, Sr. Presidente, respeitando-se assim aquilo que é o trabalho efetuado pelo professor, aquilo que corresponde efetivamente à avaliação e que efetivamente também dá aqui lugar ao respeito integral por todos os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada.